Um balanço divulgado na última quarta-feira mostrou que a Casa do Empreendedor da Prefeitura de Hortolândia prestou mais de 13 mil serviços entre janeiro e outubro de 2023. Foram cerca de 9.500 empreendedores atendidos nesse período. A Casa do Empreendedor oferece suporte a quem tem 18 anos ou mais, empreende ou pretende empreender, disponibilizando uma série de serviços gratuitos, como abertura, alteração ou baixa de CNPJ para mês, emissão de documento de arrecadação do Simples Nacional, declaração de faturamento da empresa MEI, parcelamento do DAS em atraso, solicitação de inscrição municipal para mês e solicitação de abertura, alteração ou baixa da inscrição municipal para MEI. Segundo a Prefeitura, a Casa do Empreendedor, também conhecida como CDE, tem o papel de apoiar quem empreende no município para assim movimentar a economia local e contribuir para a geração de emprego e renda. Vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, a CDE funciona na rua Argolino de Moraes, número 405, na Vila São Francisco. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.